O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Graças e paz querido do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa nos guardar a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa e a nossa vida. Amado, sabemos que estamos andando na contramão do mundo. Há um sistema. Há um mundo em que as pessoas têm considerado algo que tem sido totalmente fora da direção e do plano e propósito de Deus para a humanidade. Mas nós precisamos ser fortes e esperar segurando a mão de Jesus quando não há evidências sobre situações adversas do sistema. E temos a certeza que somente andando no caminho do Senhor teremos a vitória. Querido, é necessário, é necessário nesses dias ser firme e passar sereno pelas injúrias. Ter coragem e manter a calma olhando para Cristo no momento de tormenta. Ter fé é saber ficar quieto. É simplesmente não fazer. É deixar Deus ser Deus. Ser destemido é soltar as rédeas de todas as situações e entregá-las ao Senhor, ao único onipotente. O mundo nos impõe uma realidade palpável, visível, porém falível, efêmera e irreal. A realidade visível é inimiga da fé, se opõe à esperança. Para vencer o mundo e as suas verdades, rasas e bobas, para superar o medo, para ganhar os prêmios de Deus, só há uma arma, oração. Oração é o último recurso e o principal segredo dos verdadeiros vencedores, aqueles que Deus abençoa com, definitivamente, trazendo aquilo que é melhor. Ande, ande na contramão do mundo. Renda-se ao único Deus, aquele que se fez homem em Cristo Jesus, Aquele que justifica, perdoa e salva todos que creem no seu ato magnídeo da cruz do Calvário. Ande na contramão do mundo. Ore, ore a este Deus, creia neste Deus, se alegre neste Deus, vive intimamente com este Deus e confie neste Deus. Você jamais será envergonhado, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. Então, amado, você é capaz, você é capaz de superar todos os afrontos da vida, as situações adversas, a contramão deste mundo. Sabe por quê? Porque você tem botado do seu Deus o seu braço forte, a sua justiça. Não que há em nós nenhum bem algum, mas o Senhor nos justifica, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Por isso é necessário descansar nele. Por isso é necessário andar na contramão do mundo, não confiarmos no sistema, não confiarmos no homem, mas confiar no poder de Deus e na sua magnífica palavra. Isso fará a diferença na sua vida. E isso você pode alcançar através da oração. O que é orar? Falar com Deus. Fale com Deus. Fale com o Senhor. O Senhor vai ouvir o seu clamor e vai dar ordem aos seus anjos em pró da sua vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe, meu amado. Em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441 Conselheiro Paulino 2528 2058 www.valtruccaminhões.com.br . . Legenda por Sônia Ruberti